ação. Agora, na Rádio Cultura M mil e trinta, camisa dez, debate esportivo. Marcelo Pelegrinotti. Seis e três, seis e três, boa noite, bom final de tarde, bom início de noite de quarta-feira, né? Quartou. Qual a temperatura neste momento em Canguçu? Elton Leal, boa noite. Boa noite, Marcelo, boa noite, Capachão, boa noite aos ouvintes e boa noite ao pessoal do Facebook que nos acompanha também. Marcelo, neste momento, vinte e nove graus. Vinte e nove. Gilberto Júnior, popularmente conhecido como Capachão, boa noite e a temperatura neste momento. Boa noite, Marcelo, boa noite aos ouvintes. Deve estar uns vinte e oito graus. É, o Elton, se valesse alguma coisa, teria acertado em cima da pinta, vinte e nove, vinte e nove, hein? Tá quente. O que combina com esse calor, Elton Leal, na tua visão, na tua opinião? Olha, Marcelo, o que combina com o calor? Quem tem dinheiro, né? Uma praia. Praia? Uma praia, uma água geladinha, sombra, água fresca, né? O rio Camacuã, muito bom também. E uma série de outras coisas também, né? Um bom futebol, a gente assistir. Bom futebol também, é claro. Boa também. Uma cervejinha. É, a cervejinha, eu olha, Marcelo, é lá de vez em quando agora, é assim, ó, é assim tipo de três em três meses, uma latinha só. É. Questão de saúde, Elton. Questão de saúde, as coisas mudam, né? O tempo muda, nossa vida muda e a gente tem que acompanhar, né? Mas pra quem pode beber, hoje tá pedindo, né? Ah, ótimo, mas nem me fala. Pra quem tá de folga hoje, final de tarde, final do expediente, aquela aquela geladinha com aquela espuma, assim, né? Por fora do copo, gelada, mas barbaridade. É bom. Quem combina com esse calor, Capachão? Cara, hoje tá bom, Marcelo, pra chegar em casa, sentar na frente de casa, dar uma relaxada, botar uma boa música, ficar de boa. É. Hoje tu vai na cervejinha ou não? Ah, não sei, Marcelo, não sei. Tomou todas ontem? É, antes eu dei um. Depois da, do joguinho, né? Pós-jogo. Vitória do Nau Boca ontem, hein? É, vitória do Nau Boca. E o Elton Leal assistiu, o Elton Leal pode comentar, hein? Assistiu de camarote lá ontem. Nau Boca venceu no Campeonato Municipal, Capachão, muito bem ontem, como treinador, né, Elton? Olha, Marcelo, eu assisti o jogo, né? E o início ali, né? O início envolvente, cai lá e dois gols aconteceram, assim, poucos, né? Rápido, rápido, rápido. E eu imaginei assim, ó, isso aí vai ser uma chuva de gol, esse jogo aí, né? E depois as, né, as equipes, né, foram se conhecendo, né, dentro da quadra, né? Foram jogando a bola e viram quem e quem, né? E aconteceu aí, né? Grande vitória, seis a dois, né? Seis a dois. Graças, né? A mão aí do Capachão que, né, trocou muito bem, Capachão. Tu trocou sempre na hora certa, quando era pra fazer mais um, né? O foi o Valber, né, que entrou e entrou muito bem, né? Entrou ali tomando conta do jogo e metendo gol, né? O que interessa é isso aí, né, ô Capachão? Mas tu mexeu muito bem ontem na equipe, né? As equipes começaram ali, né, a estudar uma a outra. Quando iniciou o jogo, disse, não, isso aí vai ser uma balaeira de gol, né? Na verdade até foi, né? Um placar meio elástico, mas assim, né? No início ali a gente já imaginava de dez gols pra cima, né, Marcelo? Mas depois as equipes foram se estudando, né? Estudando um ao outro, né? E foi melhor, né? O teu time, então tá de parabéns. Vitória do grupo ontem. Vitória do grupo. Vitória do grupo. Noite quente, abafada, os guris sente, quadra grande, procurei rodar o time ontem, deu tudo certo, rodei o time. Claro, é aquilo ali, é isso aí. Fiz o time respirar. Ontem na série bronze, a equipe do Red Bull venceu o Rio Branco Amarões por três a um. Na série prata, o Barcelona venceu a equipe do Arsenal. E na série ouro, vitória do Namboca sobre a equipe do Mercado Horizonte. Seis a dois. Seis a dois. Né? Na série, na série ouro. Então, uma rodada com bastante gols, né? E com o Namboca dividindo aí a liderança da chave com a CF, né? As duas equipes com a classificação já encaminhada, já estão praticamente classificadas na série ouro. E amanhã, e amanhã tem estrela azul e trevo da esperança, hein? Baita jogo. Promessa de um jogão de bola, clássico, né? O estrela azul tá tratando como clássico nas redes sociais. Mas é clássico. Né? Um ali da estância da Figueira e o outro ali divisa com São Lourenço ali, né Capachão? Sim. Então, regiões próximas, né? Naquela região ali do Cruirais. Colônia Palmo, é o time do 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 Sandro. Colônia Palmo. O Sandro é mais distância da Figueira, aquela região ali, então, é clássico ali daquela daquela região ali, então. Bom jogo, estrela azul atual tetra campeão. O camisa dez debate esportivo tá no ar, o Ian Freitas tá dizendo que hoje vai ter chope com fritas. Só que não convida, né? Não convida a gente, né? Claro. Ah, outro patamar, chope com fritas. É outro mundo, né? E a gente convida ele, ele não pode nunca. Acho que a Morgana não deixa. Qualidade, chope com fritas. E a gente convida ele, ele não, ele não vai nunca, né? Que categoria, hein? Eu acho que ele não vai quando a gente convida pra depois não precisar convidar. É, é isso aí. Só deve ser isso, né? Impressionante. Daqui a pouco ele tá aí. Agro Brasil encaminhando propostas para o plano safra e com aluguéis de carro. Telefone nove oito quatro vinte e seis cinquenta e sete cinquenta. Vereador Mauro Silveira tá em Brasília, junto com o prefeito, grande apoiador do nosso esporte. Ultrasul, uma empresa da nossa terra, com produtos de segurança pra você e sua empresa. Apague prevenção de incêndios, vinte e cinco anos no mercado. Doutor Juliano Zanetti de Lima, médico ortopedista e traumatologista, com cirurgia do joelho, em Pelotas, Canguçu e região. WhatsApp nove 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 cinco meia zero meia meia dois. Distribuidora de bebidas, gás e companhia, tá bom pra tomar uma gelada ou daqui a pouco refrigerante, né? Nós estamos tomando um refrigerante lá da distribuidora de bebidas, gás e companhia do Niro Nuremberg, no bairro Isabel. Furbet apostas esportivas, hoje tem Flamengo e Atlético Paranaense, hein? Expectativa de um grande jogo valendo vaga na final da Copa do Brasil. Imobiliária Renato Esquiavão, na Júlio de Castilhos com Exército Nacional e com novidade, aluguel sem fiador, procuro Renatão. Panificador Aturo, no bairro Vila Nova, na Lindolfo Raquibar de cento e oitenta e cinco, em frente a Getúlio Vargas, né? Ali a escola Getúlio Vargas, atendimento das sete e meia da manhã, às oito da noite, olha, com aquele pãozinho delicioso, saboroso, tortas, cucas, doces, salgados, bolos, é ali, é ali o lugar. E Ferragem Ote, do meu amigo Denir, em frente ao Banco Bradesco, ferragens em geral, padrões de luz, né? Tem de tudo ali na Ferragem Ote, tem roçadeira, né? Então tem de tudo ali na Ferragem Ote do Denir. Daqui a pouco o Ian Freitas, que está no seu compromisso profissional, seis e meia ele chega, a Jéssica tinha ainda no departamento médico, né? Ontem conversei aí com um pessoal, né? Ligado a Jéssica e eles estão em recuperação, né? Inclusive a Paola já foi liberada desse processo, né? Estavam o mínimo e mais três do carro, do acidente, né? Todos estão bem, né? Danos apenas materiais e todos já estão em processo de recuperação, a Paola já está liberada, a Jéssica já queria sair do departamento médico hoje, mas eu acho que mandaram dar uma segurada, porque ela teve um, né? Uma machucou na parte da orelha e aí fica difícil colocar máscara e hoje é obrigatória a máscara ainda, então ela vai ficar mais um tempo ainda. Mas estão todos bens e a gente deseja saúde aqui pra todo mundo, aí lá da família Tim, do Sheik, Mima Tim, né? Um abraço, um abraço pra toda a família. Olha só, é, Elton Leal, Elton Leal esteve ontem no ginásio do Cruzeiro, o que que achou dos jogos, do que tá novamente ambientando com o nosso futsal, com o nosso futebol aqui, Elton? Pois é, Marcelo, eu assisti o último jogo, né? E realmente um jogo ótimo, maravilhoso, um jogo bem corrido, né? Os atletas se dedicando, né? Parecia assim que estavam jogando uma Copa do Mundo, né? Então isso aí é muito importante, né, Marcelo, aqui pro futebol canguiçoense. As duas equipes procurando gol, né? O capaixão, por sua vez, né? Foi mais feliz, né? E a gente aí tá tá cumprimentando o capaixão e toda a equipe dele pelo bom trabalho que fizeram ontem, né? Se e o teu time vai longe, capaixão, teu time vai longe, né? Que eu conheço também um pouquinho de de futsal, né? Conheço um pouquinho de futsal e sei que que o teu time vai longe. Eu, eu assisti, assisti todo o jogo e vi, né? Que os guris são dedicados, né? Alguns ali com experiência, né? Com experiência, conheci muitos ali que jogam o futebol de de campo, né? Há vários anos, né? Então, tu tá bem, tu tá bem de time, né? Teu time vai longe, né? E o outro time também, eu 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 conheço a maioria dos dos jogadores ali, alguns jogadores já 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 rodados, né? Também e foi um grande jogo de futebol e, né? O a gente convida, né? O na verdade agora no momento não tá liberado ainda, né? Pra torcida, é só vim, é, são vinte, né? Vinte convites de cada vinte por equipes, por equipes, mas assim, ó, no momento que liberar, no momento que liberar, né? A gente já convida o pessoal pra ir lá assistir lá no Cruzeiro, que é bons jogos, né? De futebol, né? Agora com, né? Chegando um tempo mais quente, né? Um verãozinho, pega a família, vai lá tomar um refrigerante, vai lá tomar uma cerveja, eu mesmo fui lá ontem, né? E dois pastel e uma coca-cola, né? Então, quer dizer, sempre, né? É uma coisinha a mais, né? Ô, ô capaixão. Mas muito bom, muito bom jogo, né? Gostei, né? Gostei de ver e o teu time, teu time vai longe. Elton e assim, ó, ontem eu falando depois, pós-jogo com os guris ali, né? O futebol em si é bom, mas o melhor é aquela, mas o melhor, Elton, é tu poder rever pessoas que tu não não revia há tempos, aquela resenha de futebol, entendeu? Tu vê a Copa do Cruzeiro vendendo bem, pastelzinho, o refrigerante, a cerveja e aquela resenha, né? Isso é o melhor de tudo. É verdade, muita gente, né? Eu encontrei ontem lá, várias pessoas que fazia tempo que eu não enxergava, né? É verdade. Com essa pandemia aí, parece que subiram todo mundo, né? Então, muito importante isso aí, né? A junção, aquela, aquela resenha, né? A volta do futebol é muito bom, isso aí é, isso aí faz bem pra pessoa, entendeu? A pessoa que gosta, a pessoa, né? Tu tem que fazer aquilo que tu gosta. Com certeza. Então, né? Tá gostando do campeonato, Capachão. Eu tô, Marcelo, em si tô. Eu, eu, eu assim, a meu ver, assim, só, eu queria, assim, ver mais gente no ginásio ainda. Mais gente só eu queria ver. A liberação do público. É. Não de forma total, mas de forma parcial. Eu acho, eu acho, eu acho que poderia ter mais público ainda. Não é que, tipo assim, se liberasse 300 pessoas que todo mundo vai ir, mas pelo menos liberar umas 300 pessoas, entendeu? Ninguém é obrigado a ir, mas os que gostam, entendeu? Eu acho que tem, 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 tem muitos que querem ir e não tem a oportunidade de ir, porque não, não tem um time lá, ou não tem algum amigo que pode, que possa colocar na lista ali pra ir, entendeu? Tipo assim, esse é meu sentimento. E ontem teu time fez uma grande partida, né? O mercado horizonte até igualou as ações quando fez um a um, mas depois ali as tuas substituições foram fundamentais pra vitória do não Boca, né? É sim, Marcelo, como eu fiz aqui no início do programa, muito quente, abafado, quadra grande, entendeu? É, alguns jogadores ali não, não vim jogando, entendeu? Ou vim só treinando, sem contato, alguns do meu time ali, tá voltando de lesão, entendeu? Ontem tive a oportunidade de rodar muito meu time ontem, entendeu? Todo mundo jogou, isso é importante no time, entendeu? E prevaleceu o grupo ontem, vitória do grupo, entendeu? Vamos ver, vamos deixar, até onde deixar o não Boca aí, o não Boca vai ir. É, o Elton falou ontem que tu tava na corda Bama, mas já ganhou duas, não tá mais, né? Elton, tu achava que a paixão tava na corda Bama, né? Sim, 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 não, mas ontem eu vi que ele, as substituições que ele fez ali foi o que o que garantiu, né? Garantiu a vitória. Foi muito feliz, foi muito feliz na substituição. O campeonato municipal que segue amanhã com mais uma rodada e amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre o campeonato municipal, tem jogão de bola entre Estrela Azul, atual tetracampeão, quando Trevo, que é um dos favoritos ao título da competição. hoje tem Copa do Brasil, gente, tem Copa do Brasil, né? Flamengo e Atlético Paranaense, Fortaleza e Atlético Mineiro tá, tá definido, né? Tá pelada a coruja. Eu acho que o Atlético Mineiro não tem como, é quase impossível, né Capachão? Ah, acho que esse aí tá decidido já. Promete ser bom Flamengo e Atlético Paranaense, né Gilberto? Olha Marcelo, promete mesmo, até acho que o Flamengo ainda, contudo, é favorito, mas tem que ver como é que vem o Flamengo, Flamengo deu uma caidinha de 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 qualidade agora nesses últimos jogos aí, entendeu? O o time do Atlético Paranaense joga bem só em casa, Marcelo, não costuma jogar bem fora de casa e hoje pelo que eu vi já, acho que eu vi comentários aí, liberaram o público lá no Maracanã, a gente quer casar cheia lá, então vamos empurrar o Flamengo, entendeu? Eu, eu, eu. Mas o Atlético Paranaense já eliminou o Flamengo, a Copa do Brasil com Jorge Jesus, técnico do Flamengo. Sim. Lembra, né? Sim. Quase que o Jesus cai ali. Sim. Aí ele não caiu, mantiveram ele, ele foi campeão brasileiro e da Libertadores. Mas Marcelo, a gente sabe que lá no Rio é outro jogo, é outro jogo. Envolve muita coisa esse jogo hoje, entendeu? Envolve muita coisa. Já, 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 como tu tá dizendo que envolve muita coisa, já começou pela liberação do público geral. Já começa assim pra beneficiar o Flamengo. Com certeza. Né? Isso aí, na verdade, eles já liberaram, fizeram esse decreto de onde pra cá. Tendo final, praticamente, né? A final da, da Copa do Brasil pra quê? Pra beneficiar o Flamengo. E beneficiar o Vasco também. O Vasco tá brigando, né? Pra, pra, pra subir. Eu tava vendo. Então é somente, somente eles fazem coisa pra beneficiar aquela turma de lá, né? Tu imagina, tão esperando hoje quarenta mil, quarenta mil já, já, tão esperando pra esse jogo, quarenta mil pessoas. E quarenta mil empurra, hein? Talô? Empurra, hein? Só quarenta mil? É, mais ou menos quarenta mil, eu vi. Não, o, o Maracanã não é setenta mil? Não, não, é, mas tão esperando de público pra hoje quarenta mil, no mínimo, quarenta mil eu vi. No mínimo? É, quarenta mil. Capaz, capaixão, vai muito mais gente. É, também acho. Rio de Janeiro, cara. Também acho. Deve tá calor lá. Claro. Vamos ver. Vou dar uma olhadinha. A torcida, a torcida não entra dentro de campo, mas a torcida ajuda. Tem jogo também hoje passado importante, tem tem às oito horas, tem Ceará e Bahia e Santos e Fluminense pelo brasileiro. Todos jogos importantes pra dupla Grenal. É, é verdade. É. Dois jogos bons. Uma informação importante, FIFA e a International Board liberaram as cinco substituições de forma permanente. Ah, vai ficar? Vai ficar. A opção de adotar ou não as cinco substituições nas partidas vai ser mantida de forma permanente nas regras do futebol. A decisão veio após reunião nesta quarta-feira entre representantes da FIFA e da AFAB, a International Board, a entidade que determina as leis do jogo. Então, cinco substituições, hein? Cinco substituições, mas é somente três, pode fazer, né? Três vezes. Três paradas, né? Três paradas, três vezes. Pode ser dois, 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 dois e um, né? Ou três, um e um. Ou dá pra te fazer uma no intervalo e depois mais três ainda. Três paradas. E se quer substituir cinco também, não é só? Pode substituir os cinco. É. Só aí tu pega um, quem tem plantel bom, muda um jogo. Muda um jogo isso aí. Cinco substituições, muda um jogo. Já pensou que coloca cinco? Ué, tá louco. Descansado. Claro. Tipo um jogo de hoje, que é que é jogo decisivo, né? Jogo decisivo e o jogo tá em empate, né? O Flamengo e o e o Atlético, o jogo tá em empate. Flamengo não tá na final, né? Ali, quando vê, o cara substitui cinco numa tacada só. Pode? Entra cinco descansado. Com certeza. Muda. Isso aí vale muito pra quem tem plantel. Quem tem plantel e qualidade, vale muito. Pro Grêmio mesmo, vale bastante, Capachão. Olha, acho que não vale muito, Capachão. Olha, a corneta já tá te pegando, Capachão. Pelo que tão jogando, não, 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 não tá fazendo nenhuma. E pro Inter ou Elton? É, depois, depois sou eu, né, que cornetei. E pro Inter, Elton? Olha, o o Inter é aquela coisa, né? O Inter é uma balança, assim, ó. É, também não tá muito atrás, né? Não, não, não dá pra... Tem poucos ali no banco pra dar uma força, né? É, é, é. Não é, não é todo mundo ali no banco que, né? Tem uns ali que eu vou te contar também. É, é, tá bravo também, né? Mas temos, temos pegando, né? Temos pegando, perdemos uma, depois empatamos outra, perdemos outra, ganhamos uma, mas vamos lá, temos brigando. Tá certo. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a dupla Grenal, sobre o futebol da nossa terra, daqui a pouco tem o Ian Freitas, hoje tem jogos do Brasileirão, Capachão hoje já tá com o secador ligado, né, Gilberto? Vamos dar uma olhadinha, Marcelo. Só que assim, Marcelo, foi o que eu falei e falei ali, tava numa resenha ali antes, antes do programa, não adianta nós secar, secar, secar e o Grêmio não não faz a parte dele, aí não adianta. É. Aí que tá. Os 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 estão fazendo a parte dele, o Grêmio que não faz a parte dele, aí que tá. Mas vamos vamos dar uma olhadinha no jogo pra ver. Seis e vinte e seis, intervalo comercial e na sequência tem mais Camisa dez, debate esportivo. Eletromais, casa e construção, informa a hora certa. Dezoito horas e vinte e seis minutos. Super ofertas, loja Eletromais, parafusadeira, bateria Vonder doze volts, trezentos e noventa e nove, porcelanato polido classe A, a partir de setenta e quatro e noventa um metro quadrado, argamassa colante AC três para uso interno e externo, vinte e quatro e noventa. Dispomos de profissionais capacitados para melhor atendê-lo e com facilidades de negociação. Aceitamos diversas bandeiras de cartões, incluindo o cartão do SINCA, rua Júlio de Castilhos, mil seiscentos e dezenove, centro, próximo a Eletromóveis, ou se preferir atendemos também pelo WhatsApp nove oito quatro trinta e três zero um meia quatro, ou pelo telefone três dois cinco dois dezenove treze. Nos sigam nas redes sociais, Instagram, arroba loja Eletromais Casa e no Facebook, arroba Eletromais Casa e Construção. Vereador Mauro Silveira, da bancada do MDB, sempre apoiando e incentivando o esporte local. Vereador Mauro Silveira, do MDB. Imobiliária Renato Esquiavon. Compra, vende, aluga, arrenda, contratos, financia, consultoria e avaliação. E agora, com uma novidade, aluguel sem fiador. Visite a imobiliária Renato Esquiavon e conheça esta novidade. Avenida Exército Nacional, esquina Júlio de Castilhos, mil trezentos e seis. Telefones, três dois cinco dois setenta trinta e seis, nove oito um dezessete trinta e cinco cinco sete, nove oito quatro zero oito trinta vinte e seis, nove 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 trinta e dois oito um meia quatro. Segundo em Gangosu, o site de apostas Forbet. A Forbet é um website de entretenimento online que oferece a seus usuários uma experiência única em apostas esportivas. Entre em contato com um de nossos representantes da cidade e faça agora mesmo sua aposta. Siga-nos nas redes sociais, arroba Forbet oficial. As melhores premiações estão aqui. Site de apostas Forbet. Produtor rural, novo plano safra e a Agro Brasil já está encaminhando as propostas de soja, milho e os investimentos para os bancos. Quem contrata cedo, ganha na compra dos insumos e pode ter a subvenção do governo no seguro da lavoura. Não perca tempo, vem até a Agro Brasil fazer o seu projeto. Quer um carro para viajar? Precisa de um veículo para trabalhar? Seu carro estragou? Venha na Agro Brasil alugar um carro. É fácil, barato e rápido. Dois endereços para você. Casa do Pronaf, o prédio amarelo, do lado do Banco do Brasil e no calçadão da Osório, ao lado da churrascaria do Alemão. Fale com a Agro Brasil pelo fone UACS nove oito quatro vinte e seis cinquenta e sete cinquenta. A Pag, com mais de vinte e cinco anos de mercado. A Pag é uma empresa especializada em serviços, equipamentos e materiais de proteção e prevenção a incêndios. Trabalhamos desde a realização de PPCI até o extintor para o seu veículo. Venha falar conosco. Estamos em Pelotas, na Avenida vinte e cinco de julho, número setenta e sete. Ou ligue três dois 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 um vinte e três meia três e solicite seu orçamento gratuito. E não esqueça, pensou em prevenção? Pensou a Pag? Seja mais um cliente a Pag na cidade de Canguçu. Distribuidora de bebidas, gás e companhia, com venda de bebidas em geral. Telefones três dois cinco dois vinte e seis meia dois e três dois cinco dois vinte e quatro quarenta e dois. A Ultrasul é uma empresa da nossa terra focada em produzir segurança. Confeccionamos uniformes profissionais e operacionais e muito em breve vamos produzir EPIs e EPCs de forma pioneira no sul do estado. Nossos processos são focados na qualidade para entregar ao cliente um produto que ofereça resistência e durabilidade. Fale conosco e faça um orçamento. Ultrasul, produzindo segurança. Panificadora Turov. Pães, bolos, tortas, cucas, doces e salgados. Tudo com a qualidade da Panificadora Turov. Na rua Lindolfo, Raquibarte, cento e oitenta e cinco Vila Nova. Em frente, a escola Getúlio Vargas. Telefone três dois cinco dois vinte e setenta e cinco. WhatsApp nove nove um oitenta oito dois meia meia. Atendimento das sete e meia da manhã às oito da noite. Seis e trinta e um, seis horas com mais trinta e um minutos. Estamos de volta com o camisa dez debate esportivo para Agro Brasil. Vereador Mauro Silveira, Ultrasul, APAG, doutor Juliano Zanetti de Lima, distribuidora de bebidas, gás e companhia, Furbete, imobiliária Renato Schiavon, panificadora Turov e ferragem Ote. Grêmio Palmeiras do final de semana, São Paulo e Inter. Os gaúchos contra os paulistas e tem o Juventude pegando Bahia, Juventude numa situação complicada também na tabela de classificação. É o Grêmio pega o Palmeiras, pega o Galo, jogo atrasado lá em BH e pega o Inter. É obviamente que o torcedor quer ganhar os três, mas sabe que é difícil. Desses nove pontos, Gilberto, quantos são ideais? Eu sei que os ideais seriam os nove, né? Mas não é, é difícil. O que que tu projeta? Nove pontos, quatro tá bom, Capachão? O Grêmio ou não? Olha, Marcelo, desses nove aí, se fizer quatro, tá bom. Quatro pontos, tá bom. Se fizer, que eu acho muito difícil, entendeu? Qual dos três é o mais difícil? Palmeiras, Galo ou Inter? Essa é boa, né? Desse jogo aí, os mais difíceis que eu acho, com todo respeito, eu acho mais difícil contra o Atlético Mineiro e o Grenal. Grenal, por mais que que seja de clássico, eu acho muito parelho, entendeu? Muito parelho. Acho que até esse jogo contra o contra o Palmeiras, o Grêmio vai querer dar um dar um gazinho, alguma coisa, entendeu? Alguma motivação, alguma coisa, mas o jogo quanto o Atlético Mineiro e Grenal, na minha opinião, os dois mais difíceis ainda. É uma tabela dura do Grêmio, né, Elton, esses três próximos jogos, né? Olha, Marcelo, é de arrepiar, é de arrepiar, né, a os jogos que o que o Grêmio, né, tem pela frente aí, digamos, agora os próximos três, uma pedreira, não tem barbada, né? Porque todos estão lutando por alguma coisa, né? Todos estão lutando, não tem, não tem jogo fácil. O Inter não vai deixar pra trás. Quanto tempo faz que o Internacional, né, não, não, não faz uma vitória? Eu acho que faz quantos jogos? É, agora teve um, né, teve uma vitória do Inter. Mas na maioria faz o que? Uns quatro anos? Em clássicos? É. Em clássicos nos últimos? Sim. Treze, quatorze, quinze, parece que perdeu aquele, o décimo segundo, que seria, né? E aí esse ano teve quatro, o Grêmio ganhou três, dois, empatou dois, né? Dois clássicos deu empate. Então, de dos últimos dezesseis, o Inter ganhou um. O Inter vai vir com tudo, vai vir com tudo nesse Grenal aí, né? Mas o que o torcedor gremista tem que pensar? Não pode estar pensando em Grenal, tem que estar pensando nos dois primeiros jogos que tem, né? Tem que ganhar esses lá pra depois pensar no Grenal aqui. Não, não é que vão... Mas tu acha que o Grenal vai ser o divisor de águas, Elton? Vai, vai ser o divisor de águas. Se o Grêmio perde, praticamente vai... Porque aí, na verdade, Marcelo, na verdade, é, pro Grêmio faltam doze jogos, não é? Correto? Correto. Ele tem mais três, Palmeiras, o... Galo, o Galo e o Grenal. E o Grenal. Vão faltar nove. Vão faltar nove. Vão faltar nove. Ele tem um atrasado com o Flamengo, Flamengo e o... E o Galo que vai ser... E o Galo. Vai ser cumprido agora na quarta que vem, então um jogo atrasado já vai ser cumprido. Tá, então, na verdade, vão sobrar quantos jogos pro Grêmio? Seis? Oito e mais o Flamengo. Oito e mais o Flamengo. Então, quer dizer, o Grêmio vai estar ali no limite. Mas um fato, né, Elton, gente? Se o Grêmio, digamos que perde pro Palmeiras e pro Atlético, pode chegar no Grenal, praticamente rebaixado já. Pode chegar já. Se perder as duas e perder as três. Não. É que o Grêmio... Eu acho que não, Capachão. O Grêmio depende de outros resultados ali, de outros, né? De outras equipes também. Rebaixado, eu acho que não. Pode estar numa situação crítica, mas rebaixado não. Rebaixado ainda não. Tá muito equilibrado lá embaixo. A matemática oferece, oferece ali... É, mas aí, gente, é o que eu falo. Tá equilibrado, tá equilibrado, mas o Grêmio não faz pro merecer. É que nem o Brasil de Pelotas. Não adianta, não adianta. Tá equilibrado, mas o Grêmio não faz pro merecer. O Grêmio não reage. Aí que tá. Digo mais, se o Grêmio não ganhar esse jogo agora em casa, quanto o Palmeiras, vai chegar no Granal morto. Morto já. Vai chegar morto já. Vai chegar morto. É, mas pela matemática ele não vai estar rebaixado. Não. Chega morto assim, mas vou dizer assim, ó. Eu entendi. É, os jogadores e comissão chega morto pro Granal. Entendeu? Agora, se ganhar do Palmeiras, ganhar do Palmeiras, já pega uma moralzinha. O Grêmio, depois do Granal, tem o Fluminense na Arena, que é outro jogo. Aliás, é todos os jogos decisivos. Nós já estamos falando lá do Fluminense, mas antes tem o Palmeiras, né? Tem o Palmeiras. Tem o Palmeiras. Tem o Palmeiras. Tem que pensar agora no Palmeiras, jogo a jogo. Capachão, a vitória contra o Palmeiras seria muito importante pro jogo contra o Atlético, porque... Claro. Qual é a tendência do jogo contra o Atlético? Vitória do Atlético. Com certeza. Mas se tu ganha do Palmeiras, não digo que tira um pouco a pressão, mas te dá um fôlego, né, Capachão? Porque tu já sabe que a tendência é uma derrota pro Galo. Então, o que vier em BH é lucro. Agora, tu imagina se o Grêmio chegar a empatar ou perder pro Palmeiras. Tu imagina a pressão aumentando pra um jogo contra o Galo no Mineirão. Verdade. Né? Verdade, Marcelo. Verdade. Eu acho que o ponto X é o jogo contra o Palmeiras. É. Esse é o ponto X. E o Grêmio tem um monte de falta pra esse jogo, né? Tem um monte de falta. Tem o Paulo Miranda, que tu tanto defende. Não, e esse foi um ganho pro Grêmio. Bom jogador, né, Capachão? Foi um ganho. O Grêmio ganhou. Bom jogador, né? Tomara que volte o Juan agora. Tem que voltar o Ruante. Não, tem que voltar o Jeromel. Não, não volta ainda. Não volta ainda. Será? Não, não volta. Ó, Paulo Miranda tá fora. O Ferreirinha, que tu defende, tá fora também. Rafinha tá fora. Rafinha, que tu defende, tá fora também. Forçou, né? O Borja, que tu tanto critica, esse tá fora também. O Borja tá fora. Eu não critico porque ele tá emprestado. Tu tanto critica o Borja. De certo, vai jogar o Luiz Fernando. O Serano tá fora também. Que bom, tch. Mas esse é craque. Esse não é craque. Tá louco. Não era titular com o Painato? Não era titular com o Thiago Nunes? Não era titular com o Filipão? Eu não entendo o que esses caras têm, Capachão. Nós távamos falando do Jean-Pierre. O Jean-Pierre é titular com todo mundo. Agora o Luiz Fernando, esse também, né? Pô. Olha, Marcelo, pelo pouquinho que eu conheço futebol, eu não consigo entender. E isso que eu acho ruim, a toca de técnico. Porque, às vezes, tem treinador ali, já que não quer mais esse cara. Aí vem o treinador, dá chance pros caras de novo. Entendeu? Aí fica ruim, cara. Entendeu? Eu falo pra vocês que o melhor Grêmio que eu vi até hoje foi aquele Grêmio contra o Flamengo de três volantes. Fechar a casinha e já era. Eu, se eu sou o Mancini hoje, eu fecho a casinha pra não perder contra o Palmeiras. Eu jogo três volantes. Três volantes. Entendeu? Fecha a casinha, cara. Ah, é. Porque o Grêmio tá muito faceiro. O Grêmio é um time que vem tomando muito gol. Muito gol. E não faz gol. Então, a tendência de perder é muito grande. Entendeu? Toma muito gol, cara. Acho que o Grêmio aí, agora no segundo turno, é o time que mais leva gol, tia. Aí não tem. Entendeu? Primeiro, arruma a cozinha pra depois ver. Ó, o Diego Moreira tá participando, Marcelo metendo uma coca e eu me babando pra tomar uma, mas a dieta não permite. KKKKK. Abraço, Nariz de Sábado. Um abraço, Bandeirinha. Grande Bandeirinha. Bandeirinha que não estreou ontem, né, Gabachão? Não vi a estreia do Bandeirinha ontem. Eu tava lá. Tô brincando, Bandeirinha. Tava vendo o jogo lá. Sidney Lessa, o Sujão, tá nos acompanhando. Gente da melhor qualidade, né? Grande jogador. O Arthur Formentino, na alma, que vocês vão escapar, Capachão, tá dizendo ele. A opinião dele, né? O Grêmio vai escapar. Vamos construir um Grêmio, Capachão? Depois eu quero construir um Inter com o Elto Leal, uma escalação ideal pra dupla Grenal. Vou construir o Grêmio primeiro, que a gente tá falando de Grêmio. Breno ou Chapecó? Breno. Eu já tô em dúvida aí. Breno. Tá bom. Na direita, Wanderson, né? Wanderson. Não tem o que fazer e é o melhor mesmo, e é um dos melhores do time. Aí, tá fora o Paulo Miranda, o Jeromel é dúvida, então a zaga seria Juan e Kahneman. Rodrigues, não. Não. Olha, eu tô com Kahneman e Juan. Eu acho que o Juan e o Rodrigues é parelho aí. Na esquerda... Cortez. E o Diogo Barbosa? Não, não, bota o Cortez. Bota o Cortez. Rafinha tá fora, né? Bota o Cortez. No meio campo... Oete. Thiago Santos. Vilaçante, esses dois tão certos. Marcelo... Quem seria o terceiro? Seria um volante pra ti? É, eu... O jogo que eu vi do Grêmio aí, Thiago Santos tá bem abaixo. Tá bem abaixo, tá errando bola. Mas aí tu escalaria o Lucas Silva? Não, não, o Lucas Silva não, cara. Eu coloquei o gurisão, aquele... Fernando Henrique? Fernando Henrique. Entendeu? Tá, mas dá pra jogar os três. Dá pra jogar os três. É os três volantes que tu quer, mas ele... De repente aqui, ó... Dá pra fazer assim, Marcelo. Thiago Santos, Fernando Henrique e o Vilaçante, mais na frente dos dois. Eu faria isso aí. E o Jean-Pierre fora, né? Fora. Daria uma chance pro Campas? Daria. Nesse jogo eu daria. E nas pontas, na ponta o Alisson e o Diego Souza, porque não tem outro. É isso? Eu jogaria... Eu vou te debater, Marcelo. Esse jogo contra o Palmeiras, eu jogaria sem referência. Eu colocaria... Ah, tem o Douglas Costa, que eu me esqueci. A gente esqueceu o Douglas Costa. É. Eu colocaria... Eu colocaria Alisson... Alisson, Campas e Douglas Costa. 109. 109. Fazer o time girar lá na frente. Entendeu? Eu iria pra esse jogo 109. E três volante. Três volantes. Três volante. É. E eu iria. É uma ideia de jogo interessante. Entendeu? Movimentação na frente. O... O Ciro Vrag tá acompanhando o programa. Grande Ciro. Gente bueníssima. Aquele abraço. E o Inter, Elton Leal. O Inter enfrenta o... São Paulo. Jogo no Morumbi. O Inter que ano passado aplicou uma sapatada no São Paulo lá, né? Pois é, Marcelo. Só que esse ano já perdeu no Beira Rio, né? É. Tu sabe que o São Paulo é aquele time quietinho, quietinho e quando vê ele é pronta, né? Então tem que ter muito cuidado, né, Marcelo? Mas eu ainda acredito, acredito que o Inter, né, tá superior a São Paulo esse ano aí. Pelo menos é o que vem apresentando, né? Então vai ser outro jogo, né? Jogo bom. O São Paulo tá ali também, né? Não tá muito... Não tá muito longe ali deles ali, não, né? Do Z4. Então tem que se cuidar. Então acredito que aí vai ser um... Vai ser um bom jogo, né? Vai ser um bom jogo lá, né, Marcelo? Olha só, é... Mercado tá fora, Mercado tá fora, Elton. Pois é. Dorado tá fora e Patrick tá fora. É, e eu vi hoje que o Inter vai com um time misto lá. Tem jogadores pendurados que eles vão segurar pro... Pro granal. Pro granal. O Tyson e o Yuri Alberto estão pendurados, né? Vi falar que nem... Mas o... Mas o... O Yuri Alberto... O Yuri Alberto não tem por que não ir. O Yuri Alberto não é jogador de... De fazer falta violenta. É um cara que fica na... Na frente ali esperando e construindo jogada. Mas tu acha que eles vão arriscar? Ó, Tyson... É capaz que o Inter... O Inter precisando de pontos, o Inter vai poupar jogadores? Não existe isso aí, rapaz. Tyson, Yuri Alberto, Moisés, Maurício, Bosquilha, Sarávia e Zé Gabriel. Tá todo mundo pendurado. É, tem uns quantos. Eu vi hoje... Tá todo mundo pendurado. Eu vi hoje que o Inter vai... 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 Vai com um time misto lá. Eu não acredito. Eu acho que se o Inter... Qual é o jogo? O Inter tem agora o São Paulo e... E o Grenal. E o Grenal? Ah, é dois. É, o Inter não tem interesse porque o jogo do Grêmio é um atrasado. É um atrasado. Por isso que vai ter um jogo solto no meio da semana que vem. Ué, sábado que vem... No outro sábado é o Grenal. No outro sábado é o Grenal. No outro sábado é o Grenal. Mas mesmo assim, eu não acredito que o Internacional vai poupar jogador pra jogar Grenal. Eu acho que é burrice se o Inter poupar jogador. É burrice. Isso aí tá de cara. O time tá precisando fazer ponto. Eu sei que o Grenal é um jogo à parte. É um clássico. É o maior clássico do Brasil. É um campeonato à parte. Beleza. Só que o Inter tá pensando em classificação pra Libertadores. Lógico. O Inter não pode tá pensando no Grêmio. Tem que pensar pra frente. E nem o Grêmio tá pensando no Inter. Eles tem que tá pensando em seus objetivos dentro do campeonato. Lógico. O Inter tem um jogo decisivo com o São Paulo. O Inter quer vaga direta na Libertadores. Tem que ganhar. Tem que ir pra cima. Vai poupar os caras pensando no Grenal? Não. Não pode poupar. E vamos supor que o futebol tudo pode acontecer. Poupa contra o São Paulo. Perde. Aí joga com todo mundo o Grenal e vai perder. Porque o Grenal é um jogo à parte. É um jogo à parte. Não tem favorito, Capachão. E alto. Não tem. Eu sei. É exatamente o que eu tô falando. O Grêmio tá esfacelado e ganhar. Pode o Inter tá ali esfacelado, vai lá e ganha. Porque o Grenal é um jogo diferente. É um jogo de superação. Então o Grenal não tem previsão nenhuma. A gente debate sobre o Grenal porque a gente faz parte do jogo, do contexto, né? Quem é que pode decidir o clássico? Quem é que pode ser? Como é que as equipes devem ser escaladas? Mas saber ninguém sabe. Grenal é muito improvável, né? Hoje mesmo, Flamengo e Atlético Paranaense. Eu acho que passa o Flamengo. Pode passar o Atlético? Pode. Pode. Mas a gente tem uma opinião definida que eu quero dizer. E outra coisa. Né? Tu tava dizendo, ó, o Flamengo é o favorito. É, é o favorito. O El também acha. O Atlético pode fazer o crime? Pode. Mas a gente tem uma opinião formada. Agora tu arrisca dizer quem é que vai ganhar o Grenal? Não tem. Tu torce pro Inter, com a paixão pro Grêmio, mas tu não tem como garantir que um dos dois vai ganhar o Grenal, porque o Grenal é imprevisível, gente. E outra coisa, e podem jogar com titular ou sem titular, que é um jogo diferente. Quantas vezes o Inter jogou, né? Com meio time, o Grenal. Quantas vezes o Grêmio jogou com meio time, né? De titular o Grenal e ganhou. Então não tem, não tem muita, não tem muito o que discutir. É jogar com o que tem e deu. E é um, claro, é um jogo, o Grenal é um jogo, é um jogo em separado, é um campeonato em separado. Pra quem? Pra torcida. Mas eles lá, eles querem três pontos. O Grêmio quer três pontos em cima do Inter e o Inter quer três pontos em cima do Grêmio. Tu entendesse? Eles vão fazer o jogo deles lá, ou pode dar empate também, né? E nós vamos discutir aqui. Não, vai com esse, vai com aquele, vai não sei o que, não sei o que, não sei o que. Na real, o interesse é deles lá. Nós aqui só vai a flauta, brincadeira. Eu acho perigoso o Inter ir com um time misto pro jogo contra o São Paulo. Tem que ir com o que há de melhor. Tu acha que o Grêmio vai poupar contra o Galo lá, Capachão? Nem pode. Na situação que o Grêmio vai poupar. É o jogo antes do Grenal, né? Exatamente. Mas Marcelo, nem tem time pra poupar. Não, mas... Nem tem time. Se tiver alguém pendurado, tu acha que o Grêmio vai poupar? Não vai. Não, não pode. Claro que não vai. Mas nem pode. Está precisando de ponto? É o mesmo caso do Internacional, está precisando de ponto. Fazer ponto A, né? Pra entrar de uma vez na Libertadores ali, na zona da Libertadores e não sair. É isso aí. É isso aí. Então, final de semana, Grêmio e Palmeiras, domingo, quatro da tarde na Arena. É o jogo da Plim Plim, né? E às seis e quinze, São Paulo e Inter no Morumbi. Dupla Grenal contra os paulistas. O Juventude tem um jogo brabíssimo contra o Bahia. Brabíssimo porque é confronto direto e é no Jacone. Se o Juventude chega a perder esse jogo, a situação complica, né? É. Complica. Juventude que está igual ao Grêmio. Está com três pontos a mais, mas está igual ao Grêmio em termos de desespero nesse momento. E o Juventude teve uma certa época do campeonato agora ali que o Juventude estava lá em cima e foi caindo, 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 né? É assustador também o caso do Juventude. Não é tão fácil assim. E na verdade, ali eu estava dando uma olhada na tabela, tanto o Juventude como o Grêmio jogam com... assim, como é que eu vou te dizer? São times que estão brigando. Estão brigando para não cair ou estão brigando pela Libertadores. A maioria dos jogos. É um ou dois só que faltam ali que na verdade não vão brigar por nada. Mas a maioria estão brigando na ponta de cima ou na ponta de baixo. Então é complicado. Obrigado. Olha, e o Grêmio... O Capachão tem uma... tem uma tese que o Grêmio não pode estar torcendo para outros jogos. Tem que depender só dele. Eu concordo com ele. Só que o momento é... Não tem o que fazer. Hoje, Capachão, não tem essa. Tem que torcer para o Fluminense. Não tem o que fazer. O Santos é concorrente direto, Capachão. Não tem o que fazer. O Grêmio vai torcer hoje. Vai torcer para o Fluminense, Capachão? Olha, eu vou olhar o jogo, gente. Tem que torcer. Eu vou olhar o jogo, gente. Eu sou da minha tese. Tu gosta? Eu sou daquele cara que faz assim, cara. Futebol ou qualquer coisa que tu tá, tu tem que fazer e... É pelos teus méritos. Entendeu? Exatamente. Tem que fazer acontecer. Agora tu ficar... Ah, o Santos vai perder. Ah, o Bahia vai perder. Tá, mas e o Grêmio? Mas acontece o seguinte... Concordo com vocês. Tem que secar. A classificação... Tem que secar. A classificação... Mas é o que oferece o campeonato, Capachão. Não tem o que fazer. É uma matemática. Sim. O Grêmio precisa da matemática. Precisa da matemática e precisa que aqueles que estão na frente dele ali percam. Isso aí é lógico. Qualquer um que, né, que nem precisa entender muito de futebol sabe. Gente, nós estamos a duas vitórias de sair lá de baixo e não conseguimos. Nós estamos a duas vitórias e não conseguimos sair. É isso que me preocupa. Me preocupa demais. Vamos fazer uma postinha, então? Vamos. Vamos lá. Vamos fazer uma postinha, então, nos jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil. Bahia e Ceará. Eu, pra mim, empate. Ambos marcam. Pra mim, empate. Bahia tá pagando bem, hein? 2.8. É uma guerra e é empate. Pra mim, empate. Será que os dois marcam nesse jogo? Ambos marcam? A chance é grande. É. Pra mim, empate. A chance de dar gols é grande. Vamos botar o ambos marcam aqui pra ver. Pois é, a chance de dar gol é grande, então. Eu acho que empate. É, então é ambos marcam. Tá bom o ambos marcam, tá pagando 2.4. Mas, eu sei. O Elton não vai saber. O Elton não vai saber. Vamos lá, então. Santos e Fluminense. Eu acho que o Fluminense faz o crime. Eu acho que o Fluminense também. Eu acho que o Fluminense faz o crime. Dá pra jogar no flu, né? Dá pra jogar no flu. Eu acho que lá faz o crime. Tá pagando bem o Fluminense, hein, gente? 3.6. O time do Fluminense tá voando. Flamengo que diga. É. É. Encorajaram? Encorajaram eles com aquela vitória. Flamengo e Atlético Paranaense. Isso é jogo brabíssimo. A tendência é o Flamengo, né? A tendência é o Flamengo, mas... É, e Flamengo tá... Mas eu acho que passa o Flamengo. Também acho, cara. Pela força, a camisa e hoje lá. Vamos, 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 vamos. Passa no Flamengo. Passa no Flamengo. Fortaleza e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro ganha de novo. Gente, esse jogo dá pra apostar no Fortaleza. Né? Porque o Atlético vai de sangue doce, não tá nem aí pro jogo, deve ir com o time misto. Deve ir com o time misto, certo? Não vai, não vai, não vai com o time misto. Vai que tá, Marcelo. Vai com o time misto. Tá, mas aí que tá. Pra mim, o Fortaleza vai se atirar e vai tomar contra-ataca. Só com isso. Ganha de novo. Ambos marcam, é um bom jogo aí. Ganha de novo lá, eu acho, com o Atlético. Os dois marcam nesse jogo, será? Pra vocês que sabem. Ambos marcam é uma boa, hein? Eu acho que é o mais, é o mais provável. Vamos ver aqui, quanto tá pagando ambos marcam aqui, ó. Ela tá por dentro de tudo. Não é muito, hein? Um e noventa e três, tá bom? Tá bom, ótimo. Tá bom. São esses quatro jogos. Já tá tirando dinheiro? Calma. Não, 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 quero ver um troço. Tá vendo quanto tem? Cinquentão de cada um? Quero ver um troço. Vamos ver o que que tem aqui. Era isso, né? De brasileiro, são esses quatro jogos aí. São esses quatro jogos aí de... É, a que tem pra noite é esse aí. De brasileiro. Deixa eu só confirmar aqui, ó. O jogo do Ceará, a gente botou ambos marcam, né? Isso aí. Vamos ver. Vamos jogar quanto? Vai ser só nós três? É, eu acho. A Jéssica tá no DM, o Ian hoje não vem, já mandou aqui. Não sei se eles querem participar também, né? Vê quanto é que dá aí, ô Marcelo. A cotação dezoito ponto trinta e um. Dezoito. Tá boa a cotação, hein? Dezoito. Se nós jogar cinco pila cada um, vai dar quinze, né? É. Duzentos e setenta e quatro pila. Cruz, capaixão. Dividido por três, dá uma grana boa. Olha, se vocês quiserem aumentar também, eu aumento. Se quiser jogar dez cada um, vamos grudar. Será, Elton? Dez dá quase seiscentos pila. Pois então? Cinco pilas. Cinco, então vamos cinco. Cinco de cada um. Então tá. Santos e Fluminense. Vitória do Fluminense. É isso, né? Beleza. Flamengo e Atlético Paranaense. Vitória do Flamengo. Fortaleza e Atlético Mineiro. Ambas as equipes marcarão na partida. Tem que marcar. Tem uns golzinhos aí. Eu ia de vitória do Atlético. Não, mas o Fortaleza vai fazer um golzinho. O Atlético também. Bahia e Ceará, ambas as equipes marcam na partida. Vamos jogar então cinco pilas de cada um. Vai dar duzentos e setenta e quatro. faz aí, Elton. Duzentos e setenta e quatro por três. Dá vinte e sete por três. Dá noventa? Noventa e noventa e um reais. Amanhã nós estamos grandão, hein? Tô bom de matemática hoje, hein? Paguemos café amanhã. Já te mandei aí, Elton. Olha aí, ó. É a furbete. Apostas esportivas. É bom, né? Isso aí. Agora nós já vamos fazer aqui, né? Fechamos então, gente? Fechamos por hoje. Vamos encerrar com a musiquinha do Camisa 10. Valeu, Elton Leal. Até amanhã. Até amanhã, Marcelo. Valeu, Capachão. Até amanhã. Até amanhã, valeu. Valeu, gente. Um grande abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.